Olha, é inacreditável a humilhação que o governo Bolsonaro está sofrendo essa semana. O governo da Índia, na reunião na OMC, Organização Mundial do Comércio, humilhou o governo Bolsonaro. Assim, acabou com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que o embaixador da Índia se encontrava com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Ó, a coisa porfeia. Você não vai acreditar. Você vai falar, meu Deus do céu, sabe aqueles vídeos que falam momentos vergonha alheia? Esse podia ser o título desse vídeo. Você vai sentir muita vergonha alheia pelo Bolsonaro. Mas se você quer ver o Bolsonaro cair, se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundinho de graça e ajuda a fortalecer a oposição do canal. Aqui a gente é tão esquerda que mesmo um mês quase depois do Natal, a gente ainda tem árvore só pra manter as estrelinhas vermelhas aqui no canal, que eu gosto de estrela vermelha. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos pra cima do Bolsonaro, que aqui atrás aparecem os outdoors que a gente colocou em várias cidades do Brasil. Também tem carros de som que a gente colocou em várias cidades do Brasil. E sábado vai rodar em Belo Horizonte. Sábado lá vai ter uma manifestação. Eu não sei se vai dar pra rodar na manifestação, porque precisa de licença. Mas se não der, a gente roda em Belo Horizonte, sábado contra o Bolsonaro. E estamos tentando fechar nessa semana de novo pra Manaus, mas tá difícil de fechar de novo em Manaus. Mas, e quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro ou tem o nosso Pix. No primeiro comentário eu deixo escrito Pix, PicPay, apoia-se, conta bancária. O Pix é apoia-arroba-planetão-brasil.net. A Índia foi na OMC, Organização Mundial do Comércio, com uma proposta, falando queremos que a patente da vacina do coronavírus seja uma patente universal. O que quer dizer isso? Quando alguém fabrica um remédio, tem a patente, quer dizer, esse remédio é meu, eu fabriquei, e por, se eu não me engano, são 70 anos, só essa empresa pode produzir esse composto químico. Ninguém mais no mundo pode fazer sem pagar royalties pra empresa. E vários países, inclusive a China, ficaram do lado da Índia. O único país no mundo que não tem laboratórios produzindo a vacina, lembre-se, o Butantan não tá produzindo a vacina. O Butantan recebe os insumos da China. É a China quem tá produzindo a vacina do Butantan. Os insumos vêm de lá. O Butantan não tem os insumos. Inclusive o Bolsonaro tá tentando conseguir. Mas eu já chego lá. Já chego lá. O único país que não tá produzindo a vacina e que ficou contra a patente universal, adivinha quem foi? Foi o Brasil. O Brasil ficou ao lado porque o Donald Trump prometeu que o Brasil entraria na OCDE, que só tem um país rico ali e que não serve pra nada pro Brasil entrar lá. Mas, assim, pelo menos a curto prazo não serve pra nada. Mas aí o Brasil ficou do lado do Donald Trump. Aí você vê como um governo burro. Um governo burro. O Bolsonaro não passou e não um momento na cabeça dele. Caramba, eu vou ficar contra a patente universal da Covid e eu vou ficar dependendo de comprar a vacina de outras empresas. E, ó, agora eu tô falando de cloroquina, mas lá na frente, inevitavelmente, todo mundo vai querer se vacinar. Eu ia até entrar com esse marketing, ó, acabamos a vacinação antes de todo mundo. Porque o Brasil tem estrutura pra produzir e pra distribuir a vacina mais do que qualquer outro país do mundo. Temos o SUS. Outros países não têm. A estrutura do Brasil, só pra você ter uma ideia, em 2010 o governo Lula conseguiu vacinar 81 milhões de pessoas em 90 dias. 81 milhões de pessoas em 90 dias é muita coisa. Quase um milhão de pessoas por dia. O Brasil conseguiria, em menos de seis meses, acabar com a pandemia aqui. Bolsonaro pensou nisso? Entrou na cabeça dele? Não. Entrou na cabeça dele o quê? Vou agradar o meu amigo Trump. O Brasil começou a atacar ferozmente. O maior adversário não eram nem os países ricos. Eles eram contra. Mas era o Brasil. Teve um momento, no fim do ano passado, em que o governo chinês acusou o Brasil de estar retardando a discussão, pra que não entrasse em votação nunca, fazendo perguntas idiotas. Agora imagine que o ministro das relações exteriores é o Ernesto Araújo, o seguidor do Olavo de Carvalho. O cara é burro. O cara só fala coisas burras. E aí, começou a atacar a China. Não vou implantar o 5G chinês porque eles vão espionar as pessoas. Lá é uma ditadura comunista. Tá. Você acha que o chinês não tá vendo? Tava. Tanto é que o embaixador da China, na última vez, fez ameaça falando que o Brasil vai pagar por isso. Então pare de nos atacar. E o Bolsonaro quis fazer o teatrinho dele da vacina. Não tem vacina pra todo mundo. A gente tem 6 milhões de doses apenas da Coronavac. E o Bolsonaro ia pegar 2 milhões de doses da vacina genérica. Veja bem. Genérico. Patente é isso. Você quebra a patente e você tem os genéricos. Por quê? Porque o genérico é produzido. Pode ser produzido por qualquer um. Não tem a marca. Assim como a vacina da Pfizer, tem a marca. E as outras seriam a genérica. A Índia tá produzindo uma espécie de genérica da vacina de Oxford. Porque a China comprou a patente. A China teve que pagar. A China queria. Queria a vacina de graça. Queria que fosse a patente universal. Como a China não. A Índia. Como a China tinha prometido. A China falou. A gente vai quebrar a patente. Mas a China não pode se a OMS não deixar. Porque cria uma concorrência desleal. E a China vai acabar sofrendo sanção. Olha só como as coisas são difíceis. Aí o Bolsonaro ficou do lado errado da história. Aí o Bolsonaro foi pedir pra Índia. Me dá 2 milhões de doses aí. A Índia falou. Não. Aí veio hoje na OMC. E a Índia falou o quê? Não vamos priorizar o Brasil. Porque o Brasil foi contra a patente universal. Aí agora o Brasil quer a nossa vacina? Não. O Bolsonaro, ele sempre. Ele foi eleito com um inimigo. Quem era o inimigo? O inimigo era a petralhada. Ele era a petralhada. Atirava pro alto. Chutava o boneco do Lula. Presidiário. Falava mal do Lula. Aquele era o inimigo. O Bolsonaro foi eleito porque 60 milhões de brasileiros foram pra Paris e não foram votar. Não foram pra Paris. Não literalmente, mas de maneira figurativa. Não foram votar. Por quê? Porque eles não queriam votar no PT. E pra não votar no PT, podia deixar o Bolsonaro ser eleito. Teve um que realmente foi pra Paris mesmo. Só pra não votar no PT. Outros foram pra Paris. E aí o Bolsonaro foi eleito graças a isso. Lembre-se, o Bolsonaro teve 57 milhões de votos e mais do que isso não foi votar. Só pra que a gente saiba, pra que dê nome aos bois. Aí o que acontece? O Bolsonaro agora, depois do PT, não tinha mais. Ele é governo? Quem vai ser o inimigo dele? Aí ele começou a criar inimigos. Ah, é o Dora. Ah, agora é o Moro. Mas sempre era a esquerda. Só que a esquerda fez o quê? A esquerda tá com medo? E a esquerda ficou fora do debate político. A gente vê que a esquerda não tá com protagonismo faz muito tempo e não tá tendo protagonismo. Talvez, não sei se é estratégia ou não, mas não tá. E enquanto isso, o Dora tá rivalizando com o Bolsonaro. Aí o Dora começou a ser o maior inimigo do Bolsonaro. Só que aí, o Bolsonaro elegeu como inimigo o isolamento social. O isolamento social é inimigo. E aí dava pra ele falar de cloroquina e tudo mais. Mas ele não pensou no futuro. Tem países como o Brasil mesmo, que tem tradição em fazer várias vacinas. Aí tem insumos suficientes. Aí o que acontece? Esses países dizem, não, não, não vai ter investimento privado. Só que tem um problema. A maioria do investimento nas vacinas da Covid é investimento público. Inclusive são países ricos como o Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido e tal. Inglaterra e Reino Unido. É que tem muito dinheiro pra investir publicamente e não precisa de um centavo de investimento privado pra fazer vacina. Até Cuba tá fazendo vacina. A Rússia também tem. E aí o que acontece? O Brasil é o único que corta dinheiro da ciência e por conta disso não tem como fazer a própria vacina. Não tem um laboratório privado grande o suficiente pra fazer a vacina. E não quer a patente e vai ter que pagar muito. E pra piorar ainda foi pro final da fila de todo mundo. Final da fila da Pfizer, porque a Pfizer ofereceu a vacina pro Brasil e o Bolsonaro não quis. Lembre-se sempre disso. A Pfizer ofereceu em junho. Junho o governo Bolsonaro ignorou a Pfizer até agosto. E se você quiser ajudar a ir contra eles pra gente continuar com carro de som, com outdoors contra o Bolsonaro, continuar abrindo a cabeça das pessoas despolitizadas, que são aqueles que não quiseram votar no PT, que era quem tava contra o Bolsonaro era o PT. Ah, pra tirar o PT vale tudo. Esses que tinham essa mentalidade. Se você quiser também trazê-los pro nosso lado, se inscreve no canal e vamos fortalecer aqui o movimento. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, clique, vamos fortalecer o nosso movimento de esquerda. Ou tem o nosso pixapoi.com.br Vamos encher o Brasil de carro de som, de outdoor. Vamos fazer um grande movimento pra gente chegar forte em 2022, que nós precisamos trazer o Brasil pro lado certo. Falou! Falou!